ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Menina denuncia o próprio pai por estupro em carta escrita à mãe dela e ele acaba preso. Marinha fiscaliza embarcações que deixam Manaus com destino a Parintins. Rodoviários param e deixam 10 mil passageiros sem ônibus nas zonas norte e oeste da capital. Homem confessa a polícia ter assassinado por raiva uma dona de casa no Jorge Teixeira. E ainda começa o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica na Vila Olímpica de Manaus. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma menina de 12 anos denunciou o próprio pai por estupro em uma carta que ela escreveu para a mãe. O pedido de socorro foi parar nas mãos da polícia e o pai acabou preso. A repórter Priscila Gama traz os detalhes. Pois é, Marcela, mais uma história triste e revoltante. A própria vítima de apenas 12 anos foi quem fez a denúncia através de uma carta escrita a lápis e que foi entregue à mãe. A menina conta os abusos sofridos pelo próprio pai. Ela não dá muitos detalhes de quando os crimes iniciaram, mas pede perdão e também pede ajuda. Em outro trecho, ela conta que tudo começou com o pai dizendo que queria lutar e que ele se deitava sobre o corpo da filha. Ela conta também que não conseguia impedir. Assim que a mãe teve acesso à carta, leu tudo o que a filha escrevia, ela chamou a polícia e o pai foi preso em flagrante. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Uma carta muito comovente é que relata e que retrata o sofrimento, o calvário vivido por essa adolescente e na época criança desses abusos sofridos. E essa carta é comovente até mesmo porque ela pede ajuda, pede socorro e se desculpa, que é um comportamento típico da vítima de violência sexual, que ela se sente culpada. Esse autor foi flagranteado pelo crime de estupro de vulnerável. Já foi recolhido à cadeia pública, remunvida a pessoa e está à disposição da justiça. A menina deve passar por acompanhamentos psicológicos. Esse é mais um caso dos mais de 1.200 registrados sobre abusos sexuais nos últimos três anos aqui na capital. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. E o porto de Manaus esteve movimentado hoje por causa das saídas para Parintins. E para aumentar a venda de passagens, os vendedores apostam nas promoções. Dentro dos barcos o ritmo já é de boi. Vou me divertir, pular o boi e bombar. Dois para lá e dois para cá. Eu nasci, sou garantido, já nasci garantido. Todo ano eu vou para Parintins. Esse ano é tanto que eu vou solteira, que o meu esposo está viajando e eu estou indo para Parintins. É, o caprichoso é uma paixão, né? A gente aprende a gostar do boi. Então a gente está lá, prestigiando naquela galera lá, porque é maravilhoso o boi na arena. A movimentação hoje foi grande no porto de Manaus. Mais de 4 mil pessoas deixaram a capital para curtir o festival de Parintins. A Jéssica levou a família inteira. É, muito bom para prestigiar nossa cultura, né? Em Parintins, eu moro aqui em Manaus, mas toda vez que dá eu vou para Parintins. Até a pequena Lívia entrou na brincadeira do dois para lá e dois para cá. Lívia, qual é o boi que tu tosta? Garantido. Em relação ao ano passado, o movimento no porto de Manaus caiu. Mas, nesta reta final, os vendedores mudaram a estratégia para atrair os amantes do boi. Pelo menos 10 mil pessoas devem deixar a capital de barco com destino a Parintins. Mesmo assim, as vendas de passagens caíram pelo menos 20% em relação ao ano passado. Por isso, os donos das embarcações estão apostando nas promoções. A gente está querendo bater a meta do ano passado, que foi de 8 mil passageiros que foram para brincar em Parintins. Já vimos que as promoções que teve no ano passado, hoje, continuam. Nós temos barco com o pacote de 160 reais com a estadia, que é o navio Rondônia. Que é a tradição, que todo ano vai para o Festival de Parintins. A Deise garantiu as passagens da família. Eu e meu esposo compramos de 80 reais. E o Cauã saiu de 50. O Cauã vai junto. Está até com a música do boi preferido na ponta da língua. Viva a cultura popular, viva o boi de Parintins. E no flocório brasileiro, caprichoso e raizinho. Nas embarcações, os comandantes também sentiram a crise. Acredito que ano passado teve um pouco mais de poucos de pessoas. Esse ano, com a crise, eu acredito que muita gente achou de ir a Parintins. A gente teve uma média de... Ano passado, nós teve uma média de 500 passageiros, né? Esse ano, uma média de 400 passageiros caiu ainda. É, mas vai ter boi sim. Hoje, um órgão de defesa do consumidor fez uma fiscalização para garantir a segurança dos passageiros. O objetivo é orientar o consumidor da melhor forma possível. Todo tipo de prestador de serviço, ele deve oferecer um mínimo de segurança. Isso é estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor. E nessa ação, além de divulgar o Código de Defesa do Consumidor, estamos também verificando alguns itens de segurança. É bom mesmo que a viagem seja tranquila, no ritmo do boi-bombar. Não é mesmo o seu Adilson? Chegou, mês de junho chegou, Parintins em festa, garantido o caprichoso, tradição desse lugar. E a Capitania dos Portos intensifica as fiscalizações para Parintins. Só hoje, pelo menos 70 embarcações foram vistoriadas. Desde o início da semana até hoje, 119 embarcações foram vistoriadas. A maioria tinha como destino Parintins. Aqui são fiscalizadas questões como lotação, carga irregular e a documentação necessária para a viagem. Em torno de 8 mil pessoas já passaram por aqui para esse posto de fiscalização. Nós estamos no período da tarde, a expectativa agora é do período tarde-noite, quase madrugada, que o número de embarcações também aumente muito e todas serão abordadas, todas serão inspecionadas. Este barco ia para São Gabriel da Cachoeira, mas foi notificado e multado por falta de colete e salva-vidas. Por isso, não pôde mais seguir viagem. É o trabalho deles mesmo fazer isso aí, para os proprietários ajeitar todas as documentações, mandar tudo direitinho. Já seu José ia embarcar para a ilha Tupinabarana e aprovou a ação da Marinha. Além desse posto aqui em Manaus, as embarcações também são vistoriadas em Itacoatiara e Parintins. 115 militares da Marinha trabalham na operação que acontece até o dia 29 de junho. A Capitania dos Portos estima que até o final do dia, 70 embarcações sejam fiscalizadas. Em 2016, o Festival Folclórico de Parintins completa 51 anos. Uma história cheia de rivalidade e muita arte. Ninguém na Parintins de 1965 imaginava que este festival chegaria a este espetáculo. No dia 12 de junho de 1965, os parintinenses viram pela primeira vez um festival folclórico. O festival nasceu pelas mãos de padre Augusto de Anola e dos jovens da paróquia da Catedral, que pertenciam ao movimento católico conhecido como Juventude Alegre Católica, JAC, liderados por Lucinor Barros, Xisto Pereira e Raimundo Muniz. Com o passar do tempo, os demais fundadores do festival se ausentaram de Parintins. E apenas Raimundo Muniz, com a ajuda de amigos e familiares, continuou a realização do evento. A irmã de Raimundo Muniz, Maria do Carmo Muniz, aos 78 anos, lembra os primeiros momentos do festival que o irmão ajudou a fundar. Todo mundo ia, todo mundo podia entrar. Agora, sinto muita saudade dele e do tempo que ele vivia no festival. Depois de tirarem da mão dele, acabou. Raimundo Muniz nasceu no dia 20 de outubro de 1939, na zona rural de Parintins, na comunidade Dom Maranhão, distante cerca de duas horas de barco da sede do município. Foi funcionário público, vereador e presidente da Câmara Municipal de Parintins. Foi exatamente aqui neste local, na antiga quadra da paróquia da Catedral do Carmo, Queixisto Pereira, Raimundo Muniz, Lucinor Barros, com apoio de Padre Augusto de Anola, realizaram o primeiro festival folclórico de Parintins. Nós pensamos, para não ocupar muito espaço aqui, erguer um pequeno monumento que possa ser visualizado da torre da Catedral, para dizer ali, aconteceu o primeiro festival folclórico de Parintins, tido como, de fato, oficial aqui na nossa Parintins. Antes de chegar ao bombódromo, o festival folclórico de Parintins foi realizado no Parque das Caçanioleiras, na antiga quadra do Ipazeia, foi realizado numa quadra improvisada na Avenida Amazônia, no centro da cidade, no estádio Tupi Cantaniede e, por fim, aqui no Tabladão, que depois virou o anfiteatro Amazonino Mendes. Dos quatro fundadores do festival folclórico, apenas um está vivo, Lucinor Barros, que mora no estado de Roraima. A partir de 1978, o festival folclórico era realizado, com a coordenação de Raimundo Muniz e da Prefeitura Municipal. Na década de 80, a Prefeitura assumiu, em definitivo, o festival. Mais tarde, o governo do estado tomaria para si esta função, até devolver neste ano de 2016. Daqui a pouco, rodoviários param e 10 mil usuários ficam sem ônibus nas zonas norte-oeste da capital. E ainda começa em Manaus o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica. É já, já! E ainda começa em Manaus o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica. O Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica.